Te pego na escola e encho com a bola com todo o meu amor Te levo pra festa e testo teu sexo com um ar de professor Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom Se eu te escondo, a verdade, baby, é pra te proteger da solidão Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Confundo tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor Te faço um filho, te dou outra vida pra te mostrar quem sou Vago na lua, deserta das pedras do arcoador Digo alô, inimigo, encontro um abrigo no teito do meu traidor Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Invento desculpas, provoco uma briga, digo que não estou Vivo num clipe sem nexo, um perro retrocesso, meio bossa nova e rock'n'roll Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Meu amor Meu amor Faz parte do meu show, 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 meu amor